Olá, saudações, tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, compartilhe os nossos vídeos. Estamos aqui no Shopping Vitória, eu quero compartilhar com vocês essa intervenção aqui no Shopping, essa obra de arte, que em alguns países, eu acho que é uma vaca, um touro, é considerado animal sagrado. E toda essa proposta tem um objeto a ser apresentado aqui pelo artista. Compartilhe, meu nome é Giovanni Braga. Nessa arte, quero instigar um desejo de desapego à inércia, o desejo de voar, ou sua decisão livre entre um ou outro. Enfim, você é livre, você é leve para fazer o que quiser. Quem nunca sonhou em voar nessa vida? Literal ou figurativamente? Ivan Coelho é um artista autodidata, sua inspiração vem da observação dos detalhes da natureza. Quanto mais observava de perto, mais percebia que nos pequenos detalhes, que se escondia a verdadeira grandeza da criação de Deus. Sua obra passeia por linhas e técnicas clássicas até as modernas, resultando num estilo único e exclusivo. Bom, essa é a proposta do Ivan. Aí tem outra obra aqui do lado, que eu não sei se ainda é do Ivan. Mas vamos dar uma olhada aqui. O artista, ele me traz uma lembrança de algumas obras do Salvador Dalí, como esse relógio. É o Denilson Coelho. Bom, o Denilson Coelho, o conceito de minha pintura foi baseado no estilo stand-punk, que busca referência em uma tecnologia vintage, no qual o uso da madeira, dos metais e motores a vapor são característicos. Então, eu já disse, né, ele brinca com esses instrumentos tecnológicos, madeira e faz essa intervenção. Compartilha e se inscreva. Aqui nós temos algumas, alguns, alguns apoiadores. Lei de incentivo à cultura, a prefeitura de Vitória, Vila Velha, Instituto Federal, Governo e Ministério da Cultura. Tantas pessoas apoiando a obra do Denilson. Compartilhe e se inscreva. Tantas pessoas apoiando a obra do Denilson.